Bom galera, tô aqui no começo do vídeo pra mandar aquele salve especial pra quem me pediu no perfil da Steam, beleza? Então salve especial aí pro Ninja das Batatinhas, pro Gui257, pro JoviarGR, pro Pedro, pro Menino Rico, ele também mandou dar salve aí pro Nicolas, pro Tully e pro Dudu Então tá salvado pro HWS, pro Love of CS King e pro TKALMH, beleza? Muita gente ainda pergunta se eu consigo adicionar, galera, a minha Steam já lotou, eu até queria, mas você sabe né, tipo, lota e... É, não tem como adicionar todo mundo, então desculpem aí quem mandou o convite, mas por enquanto eu não vou poder aceitar, beleza? Então é isso aí, fica com o vídeo no final, tem o salve que quem pediu no vídeo, beleza? Valeu, falows! Fala galera, aqui quem fala é o Vagabes Bom galera, tamo aqui de novo com o Rocket League, obviamente Então vamos jogar aquelas partidas ranqueadas, vou jogar hoje 2 de 3v3 solo, já que eu ainda não tenho rank E vamos lá né, em busca do nosso rank Vamos lá, eu já fiz 7 partidas e tem mais 3, então vou jogar 2 nesse episódio e no próximo finalmente vou pegar o rank e vou jogar outra, não sei de qual modo, beleza? Então vamos lá aqui, catar as partidinhas, já queria agradecer 2.500 inscritos, muito foda cara, 2.500 mano Não tenho nem o que falar, brigadão a todo mundo aí, vocês são demais, beleza? Então é isso aí, vamos procurar a partidinha aqui, quando carregar eu volto Beleza, carregou aqui, vamos lá Nesse mapa aqui né Cês tão ligado, ó, a maioria do console, só tem eu e o Stanley Do, da Steam né, do PC Mano, esse mapa de novo, o último episódio que eu joguei de 3v3 solo também foi nesse mapa Ó, tem um Legend no outro time, um Pro, um Veterano e um Expert no meu time Então mole, tem um Legend, mas não tem nenhum Ah, o cara não ia na bola, beleza, trollou todo mundo Beleza, tirou, então vamos pegar o boost aqui atrás Vou ver, opa, todo mundo errou Acho que eu vou na bola E aquele toquezinho, que se o cara E o cara pegou alguém completo, deixa que eu vou tentar Ah, não foi né, não foi, beleza Vamos time, vamos lá, vamos voltar rápido Voltar pra defender, os caras não vão acertar isso né Beleza, deixa que eu tiro aqui Ô louco, errei Ô louco, calma Calma aí, deixa eu sair do domínio aqui Começamos como? Errando coisa absurda né Vai, só chutar Quase Mas é normal eu começar errando Começar errando é normal Pra mim pelo menos Vai, tira, tira Não, ai vocês me fuderam Ai vocês, vai, tira Não, é É Não, é, não vou dizer que não foi Culpa minha, porque uma parte foi sim Mas o outro podia ter tirado ali né Esse último, então é mais fácil de tirar do que eu Mas enfim Beleza, 1x0, não tem problema A gente começa sempre dormindo nas partidas Mas é padrão, deixa que eu vou na bola Já que o segundo Meia, beleza, ele veio na bola também Ele, ah, ele falou que ia, eu nem tinha visto Nós dois foi Vai, tira lá time Beleza Tira pra frente, pelo amor de Deus Ó, os dois tão junto cara Eu não gosto disso não, os dois andam junto Mas aqui, deixa que eu tiro Nossa, quase deixei entrar Quase deixei entrar O cara tirou, não tem problema Vai, tira, me chuta Ih Ih, o cara tirou do outro Vai Nossa, que bolinha Aqui é só fazer Foi Ah não, que eu errei Faz tu então Ah, que mentira Nossa, o cara Meu Deus Erro em ter feito no primeiro chute O cara me chutou Boa Quase, quase Deixa que eu tento Beleza, dei um toquezinho Alguém completa ali Não, cara Eu vou todo errado Não, mano Não me fode assim Não me fode assim Boa Deixa que eu tiro Deixa que eu tiro Deixa que eu dou outro toque aqui Eu gosto de continuar Deixa que eu completo aqui E foi Beleza Consegui empatar Tive que levar sozinho a bola ali Nice shot tanks Porque esse mapa aqui Vocês tão ligado, né Vocês tão ligado Chutei forte até Não deu chance pros caras Defender Consegui empatar O ping da galera Tá meio alto Vamos lá Vai tu na bola Lá o funk Funk Deixa que eu vou pegar o boost aqui Adoro boost Boost é vida Vamos ir na bola aqui Nossa, ainda cheguei antes Que o cara Os caras podiam ter pegado Antes que eu ia ser a bola, hein Só acho Só acho Mentira Ninguém vai Deixa que eu vou então Deixa que eu vou então Beleza Consegui ganhar aqui Vai, toca Ah, é, não vai dar Vou voltar aqui Pegar o boost aqui do meio Opa, a bola subiu aqui Eu chuto Eita, eu errei Vou tentar Ah, não vai dar Eu vou tentar bloquear o chute do Cali Beleza Oh, o cara Quase fez, nem vi Eu vi que não ia dar Tentei Bloquear, mas o cara Até que errou Vamos lá Deixa que eu tire essa bolinha então Acho que eu peguei o boost do cara Mas que bom Vamos dar aquele toquezinho maroto Agora vai ganhar Nossa, é só fazer Ah, o cara chegou um pouco atrasado Eu dei um toque ali Ficou bem de boa Para os caras fazerem Beleza Beleza Vai, boa Os caras me enganam muito Os caras me enganam muito Deixa que eu pegar esse boost aqui Os dois Os caras do meu time Estão muito juntos Olha só Os caras estão andando juntos Não é para fazer isso não Não gosto disso não Vou ficar aqui atrás Já que eles estão lá na frente Vai, alguém tira ali Acho que eu tiro Beleza Beleza O cara tirou Alguém pega ali Boa Vem boost Vem boost Olha ali A bola vai vir aqui Deixa eu tirar a bola Aquele toquezinho Marotex Deixa eu pegar o boost Finalmente ele veio Beleza A bola veio aqui Vou tirar ela Tirei bem mais ou menos Mas vamos lá Deu certo Um a um ainda Vamos lá aqui Os caras estão andando muito juntos Olha eles estão Tipo parece um sol Vamos lá Vamos lá Eita porra Epa Aqui eu Pego Beleza O cara me chutou Não tem problema Vou voltar aqui Vai tira Ih o cara tirou do outro Mano Os caras estão se O cara me empurrou ali pro lado Vou voltar Pegar o boost aqui Sempre ficar um pouco no safe No safe Ih o cara explodiu Nossa fiquei muito atrasado né O time tá como Tá uma bosta E Ah foi gol Os caras não defenderam Os caras do meu time não defenderam Bah Isso é louco Deixa eu ver o que aconteceu Ó os caras estão muito juntos Ó os caras do meu time estão muito juntos Eles tem que andar mais separados Eles parecem um imã Grudadinho no outro Isso não é bom não Mas beleza Vamos lá já no kickoff Beleza Ih o cara tirou Não vai ser gol né Não Vou voltar aqui Beleza foi gol Foi gol Como é que o cara não tirou ali Ah agora fiquei com Fiquei curioso O cara do meu time não tava ali na bola É foi trollado Foi trollado pelo kick do mapa 3 on 31 segundos agora Ficou meio complicado hein Pra empatar Mas vamos lá Vamos lá que dá Vamos lá que dá Só a gente tacar um pouco Os caras do meu time estão andando muito junto Cara não gosto disso não Ih a bola vai descer aqui Vou tentar Ih Ah não foi Deu não deu Vai Bernard Não deixa que eu chute Ah pra que fazer isso O cara tirou da área O cara tirou Não cara Não cara Pra que isso Tu tá noiado Deixa que eu tiro aqui O cara tá chutando pro lado errado Mano O cara tirou agora sim Ih Boa Vou pegar o boost aqui do lado Vamos Ih É não vai dar Tentar pegar aqui No aéreo Beleza Sobrou ali alguém Não Não tinha ninguém Não tinha ninguém ali Foi meio rápido até Dá isso Ah acho que já era né Ih Beleza ainda tirei Opa Vamos ver se consigo fazer aqui no finalzinho Beleza tirei Não tenho boost Vou tentar esperar picar Beleza Dá pra fazer um ainda hein time Vamos lá Alguém 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 Ah acabou Beleza Eu vou botar That was fun Porque Né Né Não foi muito bom o jogo Esse Esse mapinha aqui Mano Sei lá Jogar 3x3 Esse mapa Os caras do prospect Mano Que isso Eu ainda fui MVP MVP entre aspas Já que Não existe MVP quando perde Mas enfim A gente perdeu do mesmo jeito Né Então é isso aí galera Essa foi a primeira partida Deu ruim Deu derrota Eu falei que Nessas 10 primeiras partidas Sem rank Eu tinha que perder No máximo duas Eu já perdi a segunda agora Então nas próximas duas Eu não posso mais perder De jeito nenhum Senão meu rank fica como? Fica uma bosta Então é isso aí Vamos procurar a próxima partida Quando carregar Eu volto O jogo Tá de trollagem Comigo O jogo Tá de troll Comigo O cara Só mete Esse mapa E olha que eu botei Arena pra dar dislike Nesse mapinha Só pra você ter noção Ó Tem um expert no meu time Um máximo Vai ter um E dois sem rank Sem leve Acho que eu vou na bola O cara veio também Mas beleza Não podemos perder Essa aqui De jeito nenhum Essa aqui é a nona partida Sem rank Essa aí é a décima Que eu não vou fazer Nesse episódio Eu tenho que ganhar E chutei É Tirou Beleza Tenho que ganhar De qualquer custo Ah o cara pegou o embuste Beleza Vamos ver Eles estão vindo pra cima Tira O louco Beleza Deixa que eu Deixa que eu tento Eita Eu tô Eu já falei Eu começo jogando como? Começo E o cara é roli também Eu começo Começo desligado Mas Mas depois eu pego o ritmo Eu pego o ritmo Deixa que eu tiro aqui Ah Dei Pesco o cara Só Nossa Deu uma lagada E olha o ping de todo mundo Mano Não sei o que tá dando O final tá lagado Olha Rê até o boost Rê até o boost Deixa que eu Tiro aqui Beleza Tirei A bola vai picar aqui Eu tento Dominar Nossa Que toque Só completar Alguém completa E os dois erraram Os dois erraram Mas não tem problema O cara chutou aqui Deixa que eu domino aqui Vou tentar Aquele toque No meio Se alguém vem Alguém vem Ninguém foi Beleza O cara tentou dividir ali Os dois ali estão se atrapalhando Do outro time O cara tá vindo pra cima Juntou pro lado Beleza Rolô Eita Pô Nossa Quase que eu fiz muita cagada Quase que eu fiz Muita cagada Ó Deu Saiu dos 3 minutos e 50 O cara tirou Beleza Agora foco total Foco total Vamos lá Agora não dá mais pra ratear não Vamos lá Beleza Sem boost É o cara tirou Tava sem boost Não adiantou Não adiantou ter pulado ali Vamos voltar Não tem boost aqui Nem aqui O cara deve ter roçado os dois seguidos Mas beleza Vamos esperar o boost vir Boa boost Pelo menos tu colabora comigo Pelo menos tu Alguém Alguém O que tá acontecendo ali Ih o cara tirou no lado O cara me enganou Trollou O cara chutou lá Vai time Tira ali Eita Fudeu O cara errou lá em cima Na hora de tirar Nossa Eu ainda sou melhor Em questão de pontuação Do meu time Olha que eu Tô como Tô uma draga Nessa partida Ah mano Eu não posso perder Não posso perder essa De qualquer maneira Vamos lá Tá 1x0 ainda Ainda tem mais Da metade do jogo Desde que eu vou na bola Aqui no kickoff Beleza Deu bom Deu bom Kickoff Vou voltar aqui Pegar o boost O cara tá vindo Pra cima Desde que eu tiro Não O cara me chutou O cara me chutou Ah não tem problema Não tem problema O cara me chutou Claro que Né Mas beleza 2x0 Temos que buscar Agora Tem que buscar Qualquer custo Vamos lá Alguém vai na bola Pelo amor de Deus Beleza A bola sobrou ali Vai lá que atua Forever Vai que atua Beleza Deu um toquezinho E É não vai dar Vou voltar aqui Pegar o boost aqui Do meio Alguém tira Boa Deixa que eu Tiro pro lado Não sei porque A bola vai bater Ali no meio Esse mapa é muito grande Se é louco O cara vem pra cima Nossa Deu uma bugada Se é louco Deu uma bugadinha ali De leves Boa O cara tirou A bola bateu Aqui é só Chuta Beleza Gol Consegui fazer o primeiro gol Do meu time Diminuímos 2x1 Estou meio forte Ficou difícil pra ele defender Beleza 2x1 Agora sim Entrou mais no jogo ainda Vai na bola Forever Vai na bola Que eu vou no boost Que eu vou no boost O cara chutou ali Não vai entrar Não Beleza Que eu tiro Nossa Tira de todo mundo Acho Tentar dar aquele toquezinho Na área Nossa Foi Alguém Boa 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 Nice one Nice one O cara deu um great pass aí pra mim Thanks Deu um passezinho aqui Deu bem certinho nele Ele pegou com a bunda do Dominus Foi bem forte pro gol Beleza Aí empatamos Consegui empatar aí Meio rápido até Ficou no boost O cara chegou meio atrasado Ainda repergiu Beleza Ficou esse boost aqui A bola vai Ah ele acertou Mas beleza O toque foi bom O toque foi bom Ih não foi gol Alguém chega O cara não vê Ah o cara não tá aqui O outro Ih passou por ele A bola Agora fodeu Fodeu Nossa A gente se vira como a gente pode né Nossa ainda não foi gol Tava sem boost ali Pra definir aquela bolinha chata Boa Boa Vem o boost Vamos lá time Temos que meter como Se a bola picar Eu pego aqui Vou tentar bloquear o chute Beleza Bloquei meio que o chute do cara Vai tira Ih o cara errou O cara errou Vai tu tira Vai Tira Tira Tu tá dando ré pra que cara Você é louco Quase Deixa que eu tiro aqui Beleza O cara ficou dando ré ali Rapaz Só ali reto E a bola picou Vamos ver se É ele tirou Vou pegar o boost aqui Roubar o boost dos cara Os cara tão vindo pra cima Deixa que eu tiro A bola vai bater aqui Vou tentar dar aquele toque E completar aqui E foi Beleza O gol foi até legalzinho Nice shot tanks Foi até legalzinho Consegui dar um toque ali ainda Daí outro E cobrir o goleiro Beleza Virou a partida Beleza Agora só administrar Administração é tudo Deixa que eu vou na bola Deixa que eu vou Ele burro Beleza A bola ficou ali Alguém tira Pelo amor de santo Pelo amor de santo sagrado Ei meu Deus Eita porra Bola voa aqui Em cima da minha cabeça Tem boost Boa boost Boa boost É isso aí Alguém tira Alguém vem Ó os dois tão andando ali Juntos 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 Mas menos que o da outra partida As da outra partida Tavam como Parecia um irmão gêmeo E os caras vão lá O que que tá acontecendo Que eu não tô O que que tá acontecendo Será que eu vou Será que eu não vou É eu vou Eu vou dar um toquezinho aqui Nossa Açúcar É não deu Não deu Não deu Foi um pouco forte até Boa Nossa foi gol Nice Nice one mano Nice Foi um belo bloco Acho que foi bloco né Não sei se ele bloqueou ali Nossa Foi boa Nossa Que jogadinha hein Foi secassa no gol 25 segundos Dois gols diferentes Agora Se os caras empatar Aí só lamento Só lamento aqui Beleza O que que ó Foi de boa Pegar o boost aqui Eita Errei o boost Errei o boost Os caras vão vir Boa o cara Tira Deixa que eu dou um toquezinho aqui Mostra em noção Só pra dar mesmo Deixa que Ah o cara me chutou O cara me isolou na verdade 4 segundos Agora já era 3, 2, 1 Só picar Deixa eu tentar pegar a bolinha aqui Só pra desoeira Ah o cara tirou O cara tirou a bola Picou agora Beleza GG Conseguimos aí ganhar Graças a Deus Nesse mapa mano Um jogo muito troll 2x seguido 3x seguido nesse mapa Contando com a do outro Episódio que eu joguei também 3x3 Nesse mapinha né Beleza A melhor prospect Sem rank também Bom galera Tô aqui no final do vídeo Pra não dar aquele salve Pra quem pediu no vídeo anterior Beleza Lembrando que tô gravando isso Agora às 5 da tarde Então quem pediu Depois desse horário Vai ser no vídeo De amanhã Beleza Então é isso aí Vamos lá Salve pro MH Pro Rubem2204 Pra Eduarda Amaral Pro Bruno Gabs0055 Pro Caio Felipe Pro Charizard Gamer Pro Fester Pro Guilherme Chatecanto Pro Igor Jagger Salve aí Pro Igor Pro Matz Gamer Pro DM Games BR Pro Ailel Gamer Gui1032 Pro Littles Games Pro Gabriel BR Pro Arcai BR E pro Lu 1z Pro Luiz Então é isso aí galera Esse foi um salve Que eu tinha pra dar Então é isso aí Valeu Falouz Sei lá Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Conseguimos ganhar aí Essa aí Finalmente Finalmente Conseguimos aí Porque Tá foda Tá Tá Esses 3x3 Pessoal As vezes Tu pega um time Bom As vezes Tu pega um time Que Né Não é lá Essas coisas Mas Faz parte do jogo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Se você não é inscrito É isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu Fui Transcrição e Legendas por Quintena Criança E aí